Foi sem medo da condição de líder do olivarense que o Oriental se apresentou no estádio Carlos Osório para a 19ª jornada da 2ª Liga. Com o futebol ofensivo impressionante, o conjunto Grenai e Branco criou perigo logo aos 16 minutos por Mauro Bastos após bom livro de tome. Pouco depois, uma elaborada jogada de envolvimento pela esquerda culminou com um cruzamento de Lionel para Roncato, que bem no coração da área rematou-o por cima da trave da baliza olivarense. Aos 23 minutos deu-se então um merecido golo do Oriental, livre de tome, um primeiro desvio e depois de Lionel tentar a sua sorte, a Hugo Gorilo que oportuno remata para o fundo das redes de João Pinho. Conta-pé certeiro do camisola 44 que ainda sofreu um desvio de Simão antes de entrar. Ao minuto 44 registou-se o primeiro caso do jogo, com Bruno Paixão a invalidar um gol limpo a tome. O médio cabo-verdiano ganhou posição a Ângelo e sem falta executou um enxapel perfeito que não contou. O intervalo chegou com o Oriental a vencer pela margem mínima, sem que o olivarense conseguisse criar nenhuma verdadeira ocasião de perigo. Dei tarde ao complementar, a equipa da casa entrou mais determinada, mas foi Lionel a estar perto do golo depois de mais um bom passe de Mauro Bastos. Aos 53 minutos, novo lance poémico, com o remate de João Pedro a ser parado pelo braço de Simão. Mão na bola dentro da área e penalti por assinalar. Instantes mais tarde, o critério de Bruno Paixão mudou e o juiz da partida assinalou grande penalidade por suposta infração do Tiago Rosa. Na repetição, vê-se que o braço de Rosa está colado ao tronco, inviabilizando o motivo para a marcação do penalti. O verdito parecia estar dado, mas Mota escreveu direito por linhas tortas e parou o remate do Clube Lima. O segundo penalti defendido pelo número 12 esta temporada. Até ao final, o Oriental nunca se absteve de atacar e viu ainda mais um gol ser ali anulado, por fora de jogo duvidoso a Mauro Bastos. No momento do toque de bala, o avançado orientalista parece estar em linha. Do outro lado, o Oliveirense tentava criar perigo através das bolas paradas, mas nesta ocasião a pontaria de Zé Pedro Freitas revelou-se distorcida. Nos momentos finais, o Oriental baixou as linhas e no contra-ataque, Tom disparou pelo biolo do terreno para um remate que ainda beijou o posto da baliza de João Pinho. Até ao pito final, a solidez do setor mais recuado do Oriental anulou-se investidas ofensivas do Oliveirense. E mesmo com 7 minutos de descontos, os guerreiros de Marvila seguraram a vitória sobre um adversário que não perdia há 13 jogos. A primeira parte que foi abertente. Reparamos o primeiro jogo e penso que os jogadores se adaptaram muito bem àquilo que iríamos encontrar aqui no campo, porque não é nada fácil, não é por qualquer razão que a equipe do Oriental é a primeira mudança. Demonstrou esse poder de funcionar na segunda parte e que nós nos conseguimos adaptar muito bem. E apesar de sofrer, não troca. Penso que poderíamos ter acabado com o jogo mais cedo, duas, três transições. E não só na primeira parte, acho que a equipa superior então cria-se uma vantagem muito mais na primeira parte que fosse merecida. Na segunda parte, dizemos com os jogadores que deveria ser um jogo completamente diferente e iria começar ali o jogo. Sabemos da força desta universidade de casa, o público que é fantástico, surge imenso pela equipa, todos os fatores a favor e nós conseguimos ter uma capacidade de sofrimento, fomos uns autenticados reios e por isso penso que vamos de favor. Mas esta equipa do Oriental é uma boa equipa, uma equipa muito bem organizada, que sinceramente, por aquilo que de hoje vai subir ainda mais na tabela, mas já os jogos em três coisas não correm bem, já no domínio, na Madeira, fizemos um bom jogo, a equipa teve bem, ao contrário da Covilhã e hoje, outra vez em casa, é onde nós estamos a bloquear um pouco, a equipa está um pouco em tranquilo, a acusar, como disse, um pouco se calhar a pressão do primeiro lugar.